É fim de tarde, tô daquele jeito Sem pressa, brinca o direito Tô devagar, eu tô sem maldade Virando descalço à vontade Na calçada de casa, vendo a bola rolar De longe eu observo você chegar Cabelo ao vento, reparo no seu andar Fico sem jeito, porque eu sei do seu preconceito Com o moleque maloqueiro que só quer pirar Com o moleque maloqueiro que só quer cantar Pena doendo por causa do futebol Olho vermelho por causa do sol Sou o moleque maloqueiro que só quer pirar Sou o moleque maloqueiro que só quer cantar Pena doendo por causa do futebol Olho vermelho por causa do sol Sou o moleque maloqueiro que só quer pirar É fim de tarde, tô daquele jeito Sem pressa, brinca o direito Tô devagar, eu tô sem maldade Virando descalço à vontade Na calçada de casa, vendo a bola rolar De longe eu observo você chegar Cabelo ao vento, reparo no seu andar Fico sem jeito, porque eu sei do seu preconceito Com o moleque maloqueiro que só quer pirar Com o moleque maloqueiro que só quer cantar Pena doendo por causa do futebol Olho vermelho por causa do sol Sou o moleque maloqueiro que só quer pirar Sou o moleque maloqueiro que só quer cantar Pena doendo por causa do futebol Olho vermelho por causa do sol Sou moleque maloqueiro que só quer pirar É fim de tarde, tô daquele jeito Tchau